Olá pessoal, tudo bem? Então, fazia dias que nós não voltávamos com a nossa série de transformações das nossas colegas e hoje eu estou aqui com a Daiane que trabalha aqui com o músculo também e então, a gente vai fazer uma mudança no cabelo dela hoje a gente não vai fazer corto a gente vai fazer um corte super pixel, super curto com uma franja então, fica aí pra você ver como vai ser essa transformação a gente vai fazer corte e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.